Mas e a música, cara? A música é a música, né, meu querido? Cara, a música... Eu participei... O lance que tu falou que teve essa cirurgia que tu fez aí na cervical deu uma mexida nas suas cordas vocais. Isso. A tua voz em si não mudou, eu imagino. Mudou um pouco a resistência, assim, talvez a potência um pouco. Por eu ter relaxado, assim, logo pós cirurgia, porque eu fazia meu trabalho de fono, mas eu não... Eu poderia ter feito mais outros exercícios que a fono me colocava quando ela não estava comigo no hospital, que eu acabei não fazendo. Isso, com certeza, acabou dificultando um pouco na minha força vocal, digamos assim. Mas hoje tu consegue cantar. Hoje sim, sim, sim. Como é que foi essa experiência lá em 2019, que você ganhou do Popstar? Cara, é muito louco isso, porque eu dei alta numa segunda-feira, se não me engano, numa terça. Não, numa segunda. Na terça-feira a gente foi para o Rio, que tinha o jogo do Brasil e Colômbia lá no Engenhão. E aí, na quarta pela manhã, eu participei do programa da Fátima Bernardes. E eu estava de cadeira de rodas ainda, não tinha colocado a minha prótese. Eu nem tinha vindo ainda para São Paulo para colocar a prótese. E aí a galera, acho que procurando minhas redes sociais, viu que eu gostava de cantar. E aí no final do programa fizeram surpresa, me pegaram o violão, que eu cantei lá, mas ficava quase bem debilitado mesmo. E aí ficou por isso, né cara? Cantei, beleza. Tá, passou uns anos. E aí eu estou em casa, a produtora da Fátima me manda um WhatsApp. Foma, que é fulana de tal. Estou com uma ideia muito louca aqui. Tu conhece o programa Popstar? Eu falei, conheço. Aí ela falou, meu fulano, eu estou com uma ideia aqui para te colocar, para representar o esporte. Tu aceita? Eu falei, tá, eu aceito. Conheci um pouco o Popstar e via que era com atores, atriz, jornalista, enfim. E na minha cabeça, cara, vou fazer o que lá? Entendeu? Eu não sou ator, sabe? Eu não sou jornalista. Vou fazer o que lá? Eu sou um cara que estou fora do negócio. Falei assim, não, eu aceito, mas na minha cabeça, vai chegar lá e vai ser reprovado o negócio, né? Beleza, deu alguns meses, até tinha, não digo meio que esquecido, mas deixado de lado o negócio. Ela me mandou um WhatsApp de informar, amanhã vai ter a Renan da direção e vão discutir sobre o teu nome. Falei, tá, tudo bem. Deu dois dias lá, ela me ligou. Feliz da vida. Teu nome foi aprovado, tu vai representar o esporte, não sei o que. E eu estava dirigindo com a minha esposa, né? Estava, o telefone, a ligação estava no Bluetooth, né? Aí, tá, comemoramos lá, falamos, quando eu exiguei, eu olhei para a minha esposa e falei, meu Deus do céu, onde é que eu fui me enfiar, sabe? Cara, eu sou lá do interiorzão, cara, sabe? Acostumado com as câmeras, entre aspas, né? Vamos ser bem sinceros, o atleta não tem aquela coisa de câmera todo o tempo, falar, sabe? E eu, como não fui um jogador, um atleta conhecido, os clubes que eu passei, eu não joguei todo o tempo para estar toda hora dando entrevista, era uma situação totalmente nova para mim, né? Não tinha como ser diferente. Eu olhei para a minha esposa e falei, meu Deus, onde é que eu fui me enfiar? Será que eu vou poder cantar o que eu gosto, sabe? Aí eu fiz um repertório de 22 músicas, que foi o que a direção pediu, né? Um repertório de 22 músicas e mandei para eles. E aí, cara, pude escolher todas as músicas, não digo todas, mas as músicas que ali estavam, pude escolher para cantar, né? E foi legal para caramba, cara. Mas você estava treinando, você estava praticando? Sim, sim, sim. Daí eu comecei a praticar e peguei uma fonoaudióloga, né? Aí também tinha uma professora de canto da Globo que a gente era obrigado a fazer com ela, né? Que foi muito bom também, né? Então, aí sim, aí eu entrei numa situação que, cara, eu tenho fono, eu tenho professora, agora vamos dedicar isso aí. E aí, isso foi, nosso primeiro encontro foi em agosto. Foi de agosto a dezembro. Então, ali nesses meses ali eu me dediquei 200% do negócio, né? E era muito intenso, porque eu morava em Chapecó ainda. Então, eu ensaiava num quartinho da minha casa, né? Tipo, bem da minha essência, bem na humildade ali, ensaiando, botava a guia, ia para o espelho, fazia gesto. Não, agora eu fazia assim, eu fazia assado. Então, era legal isso aí, né? Ah, uma barata. E aí, na sexta-feira eu voava para o Rio, sábado ensaiava no palco e domingo era o Zó ao Vivo. E aí, às vezes eu voltava nos domingos, quando eu voltava nos domingos eu perdia todas as conexões aqui em São Paulo. Então, tem uma história grande do Popstar. Mas assim, cara, foi muito bacana porque eu fiz uma coisa totalmente diferente do esporte, né? Mesmo eu sendo um apaixonado, um amante da música, era uma situação que eu não estava acostumado em fazer, né? Então, aquilo foi me dando mais, foi me dando mais coragem, né? Com o passar dos programas, né? E com o feedback das pessoas, porque nos aeroportos, lugares que eu ia, as pessoas já não, 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 não... Eu não estava batendo foto e conversando com as pessoas pelo fato do acidente. E sim porque, ah, eu vi tudo no Popstar, eu cantou bem, canta aquela música, não sei o quê. Eu votei, minha família votou. Então, aquilo era legal, sabe? Era uma sensação gostosa, né? E aí foi dando coragem ainda mais, né? Foi me encorajando ainda mais, né? Com o passar dos programas, né? Falei, cara, agora vamos... Eu quero o topo, quero chegar na final, sabe? A gente vai indo. E aí deu tudo certo, graças a Deus.